Boa tarde, pessoal, galera do YouTube. Olha só, minhas cerejas chegaram chegando. Vou fazer a colheita hoje. A primeira. Segunda. Terceira. Ah, que maravilha! A quarta. Cinco. Que cor mais linda, ó. Cinco. E tá vindo mais um monte, ó. Aqui tem, ó. Aqui também tá vindo outra, ó. E um monte de florzinha. Aqui outra, aqui outra, lá. Vai encher minha pitanganá. É, vai encher. Tem outra aqui, ó. O que é, Fifi? O que foi? Não tem nada aí embaixo. Aqui o meu morango, eu tenho que botar um pouco de terra aqui. Mas eu já trouxe a terra. Tá. Tô botando com a mão mesmo, que eu não peguei a pá. Um pouquinho de terra aqui no meu morango. Pra ver se ele vem. Tchau. 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 O moreno está muito sofrido lá. Tem florzinha, ó. 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 Vou botar essa casca de pinos pra ver se ela não fica tão em contato com a terra, pra não deixar o morango ruim. Tá cheio de florzinha, ó. Tá cheio de florzinha, ó. E é, ó. E aí, ó. Ow, ó. Obrigado.